Hoje dia 7 de abril, dia da mulher moçambicana, o Moço Emocionante deseja-vos muita força e sucessos por a frente. Deus abençoe-vos mulheres, vocês merecem. Este é o vosso dia, que seja repleto de felicidade e de tudo de bom. Olá, eu sou o Moço Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Hoje, como sendo o dia da mulher moçambicana, eu tenho aqui novidades das mulheres também. E sem mais de longas, vamos ao que trago hoje. Internautas mostram-se zangados com Sérgio Fife por este homenagear o angolano Lilicente, além de artistas moçambicanos. Tudo começou quando a televisão Miramari anunciou no passado dia 3 de abril, que ia se homenagear o artista angolano Lilicente, como de costume, através do apresentador Sérgio Fife, nas segundas-feiras no programa Belas Manhãs. E tendo sido cumprido esta promessa, os internautas começaram a detonar o Sérgio Fife e há uma pergunta que eles não querem calar, que é a seguinte. De tantos cantores que nós temos em Moçambique e que, acima de tudo, precisam desse tipo de suporte, que o Sérgio Fife deu ao Lilicente, ele deixou de lado os talentos que temos de Rovuma ao Maputo e correu logo para Angola. Cadê a nossa moçambicanidade? Questionaram os internautas. É isso aí, deixe a sua opinião em relação a este assunto. Mistabau responde brutalmente um internauta. Tudo começou quando o músico e compositor moçambicano Mistabau fez um post no seu Facebook e um internauta em jeito de comentar deixou ficar o seguinte. Mistabau, sai de Moçambique, faz favor. Você é um artista muito grande para continuar a viver nesse país. E em seguida, o Mistabau decidiu responder o seguinte. Muito obrigado, irmão. Mas se realmente sou grande, então devo ficar aqui para engrandecer o meu país. Não achas? Questionou o Mistabau. E agora vamos às novidades das mulheres. Chiara José revela que se tivesse chance, pegaria a Elisa. A modelo e bailarina moçambicana Chiara José revelou que se tivesse alguma oportunidade, pegaria o répor e compositor Lelys. O desejo da modelo Chiara José foi manifestado através dos stories do seu perfil de Instagram há pouco tempo, onde o internauta deixou cair uma pergunta relacionada com o assunto em destaque. Wilma Josina declara que não é amiga da Soraya Mohamed. A modelo e bailarina moçambicana Wilma Josina finalmente falou da sua relação amigável com Soraya Mohamed, também modelo e bailarina moçambicana. Lembrando que ambas fizeram parte da Trap Boys. Wilma Josina apresentou o seu pronunciamento através dos stories do Instagram. Nesta quarta-feira, o internauta questionou se a Wilma é amiga da Soraya e ela respondeu escrevendo o seguinte. Não, mas não temos má convivência. Rematou a Wilma Josina. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem as vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.